Cê tá maluco bichão, DJ HAL 77, só pedras virão E aí DJ HAL, avisa pra concorrência que quando eles pensaram em soltar um clipe Mas já soltou um, dois, três e assim sucessivamente É de plástico, ela balança essas bundas É de plástico, ela balança essas bundas Quando o clave bate, essas bundas Teflutua, 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 teflutua Teflutua, 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 teflutua Teflutua, teflutua Tão trago no clank, um corte na jack de mel É o bailão das 7 e 7 aqui na São Rafael Que ela ficou embrazada quando o paredão tremeu Que ela ficou embrazada quando o paredão tremeu Grave bateu Esse é o DJ HAL, e o Juninho da VS São Rafael Mandelão Mais uma do 7-7 Mas quando a brisa bate, aí que nóis se diverte Quando a brisa bate, aí é só o bundão que desce O trago no beck, o gole no drink O gole no drink e o trago no Trago no Trago no Trago no Trago no beck Uma sarrada dá um trago no canque Dua sarrada dá um corte no jack Eu trago no beck O gole no drink O gole no drink Eu trago no beck O gole no drink O gole no drink e o trago no Oh, galera SP O DJ Rá acreditou quando ele constou, tá ligado? É o 77 da São Rafa, como? A bunda desse tamanho sobe na São Rafael Mateca desse jeito sobe na São Rafael Mandela da São Rafael, pedacinho do céu Mandela da São Rafael, pedacinho do céu Joga, 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 joga Canção virar Vai, canção virar Joga, 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 vai pirã, vai pirã Parou, tão relaxada, tão relaxada É o baile da São Rafael, vai começar de novo de geral Vai pirã, vai pirã É o bailão da 77, as meninas tão demais DJ Rá que tá tocando no beat que sabe Vai rebolando na batida, no ritmo do papai É o musica e o gorgão que solta o voz, então vai Ó, ó, então vai Vai rebolando, vai Vai rebolando, vai Mais alto ou tá suave? Vai rebolando, só gostosa aqui No colo do pai Vai rebolando, vai Vai rebolando, vai Vai rebolando, só gostosa aqui na frente do papai DJ Rau Vai Deu, deu uma de santinha Ficou longe dos moleque Deu uma de santinha Oi, ficou longe dos moleque Ficou, foi é de canto Tomando, tô, tomando Tomando um head com head Tomando, tô, tomando Tomando um head com head A brisa já bateu Com ela ninguém se mete Quando escuta o som Ela enlouquece Quando escuta o grave Ela enlouquece Rebola bem gostoso Porra aqui no 7 e 7 E nação Rafael Vai, vai E aí DJ Rau O grave Elas quer o grave, moleque Solta o grave Vai, vai O povo tá convocando Só as top da quebrada O povo tá convocando Só as top da quebrada Aquelas que joga raba Aquelas que joga raba Aquelas que joga raba É o grave É o grave Bom, 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 bom na vara Ah, bom, 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 bom. E vai descendo O seu bumbu na vara Esse é o DJ Hall Joga pra ele essa rapa Esse é o DJ Hall Joga pra ele essa rapa E vai descendo